E ali, subiu no palco um cara chamado Ricardo Bellino, né, e ele fez um pitch, que eu não sabia que era um pitch, ele falou, ó, vocês vão aplicar, eu vou fazer uma imersão na minha ilha lá, que ele morava numa ilha do lado de Miami, e vocês vão fazer uma imersão lá e tal, eu falei, cara, e aplica aqui, eu falei, cara, vou ganhar uma bolsa de estudo, olha a minha cabeça na época, né, e aí fiz a aplicação, fui selecionado, chegou uma continha de 50 mil pra pagar, pra ir fazer a imersão. É sério? 50 mil reais. Você ganhou então? Não, 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 chegou uma conta pra eu pagar. Ah, chegou uma conta, uma conta de... Você foi selecionado, agora você deposita 50 mil aqui, e eu tava devendo, né, tava endividado, só que eu não botei limites, não botei barreiras, falei, cara, eu vou nesse negócio, como que eu vou? Tive imensas, várias ideias mirabolantes, nenhuma com tempo execuível, né, dormi, a hora que eu relaxei, eu acordei, falei, cara, vou fazer a coisa que eu sempre fiz na minha vida, quando eu precisei levantar dinheiro, vou fazer uma rifa. Só que é uma rifa de 50 mil reais. Vou trazer clientes aqui pra sua loja, tu me dá um voucher de desconto? E aí eu peguei oito voucher de desconto, então, você comprava a rifa, você ganhava matrícula grátis na academia, você ganhava desconto numa temaqueria, você ganhava vários... Nossa, velho. Vários descontos, e aí eu chamo de win-win, eu uso isso pra todas as minhas empresas, que é um ganha-ganha, onde todas as pontas ganham, então eu ganhava o dinheiro pra ir pra imersão, as lojas traziam clientes e me davam esses descontos, e a pessoa que comprava a rifa, os 25 reais que ela pagava na rifa valia mais de 200 reais em desconto. Nossa. Então todo mundo ia sair ganhando, era um puta ganha-ganha. E aí, eu vendi demais, né? Ficava na porta da faculdade e tal, vendendo a rifa e levantei os 50 mil. E aí eu fiquei... E levantou? Levantei, levantei. Em 25 reais, de 25 a 25 reais? Levantei, cara, foi... Caramba, você vendeu muito, hein? Foi, é, todo mundo vê a história e acha que é bonito. Cara, foi muita ralação, foi muito, tipo assim, até um pouco de humilhação, pô, o cara da rifa, não sei o que lá e tal, era esse estigma, mas eu levantei a grana. Cara, eu tenho que te fazer uma outra pausa aqui, eu vou te fazendo algumas pausas, porque você tá fazendo aqui, eu não quero que alguns detalhes aqui, muito ricos que você tá trazendo, passa, tipo, desapercebido pras pessoas, porque você fez agora foi um negócio animal, velho. Tipo assim, você chegou, você já tava endividado, você quis muito fazer uma imersão, e ao invés do que muitas pessoas fariam, que seria, cara, eu não tenho essa grana, pena, não vou. Você criou um modelo na sua cabeça pra falar assim, cara, o que que eu tenho que fazer pra ir? Detalhe, tudo físico, tá? Rifa física, talão. Pois é, não, é, é legal, demais. E eu vou fazer um parênteses muito rápido aqui, porque é o seguinte, esse final de semana, eu tive, né, foi muito bom que eu viajei, eu e uma filha minha só, só nós dois. E, às vezes, de vez em quando, eu e minha esposa fazemos isso, minha esposa pega uma filha, vai pra um lado, eu pego outra filha, vou pro outro. E alugamos uma auto caravana, um motorhome, e fomos nós dois assim. E aí teve um momento que a gente tava jantando, e a minha filha gosta muito de cavalo e essas coisas. E aí ela pensando assim, será que a gente vai ter dinheiro pra isso? Será que a gente tem dinheiro praquilo? Não sei o quê. Eu falei assim pra ela, filha, ouve isso que o papai vai te dizer. Quando você estiver numa situação em que você não tem, ela tem nove anos, ela tem nove anos, você não tem dinheiro pra fazer alguma coisa, não se limite a falar assim, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. A pergunta é outra. Falei com a minha filha, a pergunta é outra. O que é que eu tenho que fazer pra conseguir fazer isso? O que vai ser? E foi exatamente isso, cara, que você trouxe aqui. Porra, na hora que você tava falando, eu lembrei disso, falando com a minha filha. O que você tem que fazer? Porque na vida vai ter muitos momentos, nós vamos nos deparar. Cara, nós não podemos fazer tudo, qualquer hora, do jeito que a gente quiser. Mas eu posso me perguntar, em vez, ah, não, então eu não vou ter um carro, não vou ter isso, não vou ter aquilo porque eu não tenho dinheiro. Ok, pergunta é outra. O que eu tenho que fazer pra conseguir chegar lá? Pô, velho, animal.